E o Hospital de Câncer de Catanduva fez agora pela manhã uma mobilização em toda a cidade para arrecadar recursos para a instituição. Vários veículos de comunicação se uniram para a promoção deste dia. O Leandro Weidman está em Catanduva e acompanhou a ação e agora traz todas as informações para a gente. Weidman, boa tarde para você. As doações para o Hospital de Câncer já se encerraram? Olá, Jéssica. Muito boa tarde a você. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha só, a ação que teve agora pela manhã aqui na praça, ela se encerrou agora há pouquinho, mas as doações para o Hospital de Câncer continuam pelo telefone até o dia 17 de outubro. Então você que está em casa pode ajudar, anote os telefones. Se você puder doar R$ 10 para o Hospital de Câncer, basta ligar no 0500-2017-010. R$ 30,00? 0500-2017-030. Ou se você puder doar R$ 50,00, basta ligar no telefone 0500-2017-050. E como você disse, Jéssica, agora pela manhã várias rádios se uniram em uma programação especial em prol dessa campanha, que teve também o apoio do SBT Interior. Aqui ao meu lado está o José Carlos, que é da Fundação Padre Albino. Sr. José Carlos, boa tarde para o senhor. Esse dinheiro que foi arrecadado durante esta campanha, em que vai ser empregado? Boa tarde, boa tarde a todos. Esse dinheiro, assim como todos os outros que nós começamos através da campanha, o ano passado, em fevereiro, vai em prol da conclusão da radioterapia, que vai compor o Hospital de Câncer de Catanduva. Agora, com a conclusão da radioterapia, o que esse serviço vai significar, tanto aqui para a cidade, como também para os municípios vizinhos? O Hospital de Câncer de Catanduva vai significar o tratamento em Catanduva para todas as pessoas doentes com câncer de Catanduva e dos 19 municípios da região, que não precisarão mais se deslocar de Catanduva para Rio Preto, para Barretos ou para Jaú, por exemplo. O tratamento será feito todo aqui. É um serviço muito importante que vai, então, desafogar também outros hospitais. E como que está já a adesão da população com essa campanha? Olha, para a nossa surpresa, desde quando nós lançamos a campanha no passado, a adesão tem sido muito boa, muito boa mesmo. Até o momento, nós já arrecadamos mais de 3 milhões de reais, desde o momento do lançamento da campanha. Hoje, só hoje, por exemplo, foram 5, 7 mil reais, mais mil reais em vidros, só durante a Fundação Padre Albino na praça. Ou seja, você vê que a população realmente aderiu. Bacana, então, Sr. José Carlos. Então, a gente vai repetir o telefone para as pessoas que estão em casa, que puderem doar. Então, R$ 10,00, 0500, 2017, 010, R$ 30,00, 0500, 2017, 030. E para doar R$ 50,00, 0500, 2017, 050. Lembrando que as doações por telefone vão até o dia 17 de outubro. Então, você que está em casa, acompanhando, pode colaborar com o Hospital de Câncer aqui de Catanduva, que é um serviço muito importante, não é, Jéssica? É isso mesmo, o recado está dado. Valeu aí pelo trabalho, viu, Weidman?